Um prazo de até 16 de março para a realização da nova sessão do congresso, aí sim, com o sistema testado, com as matérias discutidas e principalmente por parte do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira, com a compreensão de que nós realmente teremos aí nas próximas semanas uma queda de contágio da variante ômico e uma condição melhor de trabalho na casa. Líder, o governo tem alguma posição sobre o veto da pobreza menstrual? Não, o governo ainda não deliberou porque o veto está feito por motivo jurídico, financeiro, com previsão de receita e o governo entende que no momento adequado vai se posicionar sobre o assunto que deve ser na sessão de 16 de março. Então ele vai ser apreciado dia 16 de março, esse veto? Com certeza. Líder, duas emendas constitucionais que tratam da questão da constituição dos preços ou pelo menos da retirada de impostos sobre a composição dos preços dos combustíveis tramitando aqui no congresso. O governo já tem ideia de apoiar alguma delas? Já há um indicativo sobre isso? Qual vai ser a posição do governo? Bom, o governo tem trabalhado muito forte no diálogo com o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente Arthur Lira, com as lideranças do congresso, entendendo que cada texto traz a sua pretensão. Existe um momento em que todas essas ideias serão discutidas com o Ministério da Economia, com o Ministério de Minas e Energia e com o Congresso. Então o momento é que o problema está identificado, o governo mantém uma boa intenção de discutir o assunto, mas vai discutir o assunto com rigor fiscal e manter o equilíbrio do orçamento da União e atendendo na ponta aquilo que a população precisa, que é a redução do preço de combustível. Quer dizer, de alguma forma, prevalece aquela ideia do Ministério da Economia de não subsidiar de forma global os combustíveis, por exemplo, principalmente a gasolina? É, nesse momento o que a gente está entendendo é que são tantas ideias, e são ideias conexas, são ideias que se complementam, que nesse momento o governo está na mesa de negociação tentando encontrar o melhor caminho. Líder, por que chegou, já que os vetos vão ser derrubados, por que o governo chegou a esse acordo, né? Para não ser uma derrota hoje? Não, nem sempre quando é derrubado um veto, é derrota do governo. Pelo contrário, nos últimos três anos o que a gente tem entendido é que o presidente Bolsonaro, que toda a parte política do governo, trabalha muito bem com o Congresso Nacional, complementando e às vezes aproveitando iniciativas legislativas para fazer programas importantes como foi o Pronamp. Líder, são vários vetos polêmicos que a gente tem, mas citando, por exemplo, a questão orçamentária, os códigos que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, já há um entendimento sobre essa questão para a recomposição desse orçamento? Ainda não, porque a gente precisa de previsão de receita, precisa de um estudo de cenário, e essas discussões serão feitas nas próximas semanas para a sessão que a gente marcou no dia 16. E aí E aí E aí E aí E aí